Há pouco mais de um mês, nós contamos aqui a história do Bernardo, que foi diagnosticado com uma doença rara. A família lutava na justiça, inclusive, para conseguir um tratamento médico para ele, considerado o tratamento mais caro do mundo, e conseguiram, viu gente? Nós vamos saber um pouco mais agora sobre o resultado dessa história na reportagem da Day Oliveira. Tenho certeza de que muitos já viram esse rostinho. O Bernardo, lembra? O pequeno Bernardo, forte como um urso, ou somente o B. Ele tem atrofia muscular espinhal, doença conhecida como AMI. A dele é do tipo 1 e é uma condição genética que afeta os nervos da medula espinhal, enfraquecendo os músculos e dificultando a movimentação, respiração e o ato de engolir alimentos. Bernardo passa por diversos exames e tratamentos e está sempre com este aparelho de ventilação que o ajuda a respirar. A luta da família nos últimos meses tem sido intensa. A população tem ajudado e a corrida contra o tempo era para conseguir o medicamento capaz de mudar totalmente a condição de vida do B e é considerado o medicamento mais caro do mundo, o Zongesma. Agora que a justiça determinou a liberação, Bernardo está prestes a receber o tão esperado medicamento e acompanhado da mãe, se prepara para este momento tão aguardado na cidade de Curitiba, no Paraná. Em Curitiba, o B está se preparando, fazendo fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fono, para preparar o corpo dele para quando tiver a proteína os músculos já estarem trabalhando. Não é tão intensa a parte motora, a gente trabalha mais a parte respiratória, que é para preservar essa parte respiratória do Bernardo, para quando vier o Zongesma, ela está forte e ela se desenvolver com tranquilidade. O medicamento era para ser aplicado no dia 4 de novembro, agora foi adiado para o dia 11. O Zongesma é a opção de tratamento mais revolucionário para a doença AMI, que repara diretamente os genes para que eles sejam capazes de produzir as proteínas deficientes em quantidades normais. O Zongesma é um medicamento capaz de construir um novo gene somente com uma única aplicação. No Brasil, bebês diagnosticados com a atrofia muscular espinhal conseguem a medicação somente através de ação judicial ou através de ação coletiva da sociedade civil. Neste período, até sair a decisão da justiça, foi preciso muita luta e superação por parte da família do Bernardo. A vida dele pedia socorro e a fé, neste momento, foi fundamental. Dizer o preço de uma vida é imensurável, mas crianças como Bernardo dependem de um tratamento que custa cerca de 9 milhões de reais. Este valor vai literalmente salvar a vida dele. Camila, mãe de Bernardo, fala da luta que é da sua família e de muitas outras no país. Hoje, o Zongesma, a gente só consegue ele comprando particular ou por via judicial. Só que particular, quem tem hoje 8 milhões, 797 mil e 500 reais para comprar esse remédio? Ninguém, gente. Ninguém. É um valor, assim, imensurável. É um valor totalmente fora da nossa realidade. Vocês, família, que ainda lutam na justiça por esse remédio, eu falo para vocês, continuem, insistam. É direito do filho de vocês a uma saúde, conforme a prescrição médica. Se a prescrição for do Zongesma, ele tem direito a isso. Então, continuem, lutem pela vida do filho de vocês, que foi o que eu fiz. E vou continuar fazendo pela vida do meu filho, eu e a minha família. Continuem. Vão em frente. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Mas a luta dele não para. Após o B receber a medicação, ele ainda precisará de tratamento de reabilitação, que também tem custos altos. E toda a ajuda financeira da população continua fazendo a diferença na vida do B. O B vai passar por um processo de reabilitação intensa. Aí as fisioterapias motoras vão ser mais intensas. E a respiratória também. Para que ele tenha uma evolução espetacular, que é o que eu, como mãe, espero. Mas tudo vai depender do corpinho do B, tudo vai depender de perca de neurônio. A gente não sabe qual foi a quantidade de neurônio que ele perdeu. Se perdeu, se esses neurônios só estão adormecidos. Então, assim, eu como mãe espero que seja o melhor possível. A esperança é que, aos poucos, ele deixe de usar a ventilação não invasiva. Com aplicação do remédio, com as fisioterapias respiratórias e motoras. Aos poucos, ele vai começando a sair da ventilação. Primeiro, vai ficando um pouco menos durante o dia e dormindo com ela. Aí depois já vai saindo, né? Ficando totalmente sem durante o dia e dormindo com ela. Mas é um processo lento, tá? Eu, como mãe e enfermeira, entendo que não vai ser de hoje para amanhã. Vão levar algum tempo, né? Para o corpinho dele se habituar a essa proteína. E ele começar a se desenvolver como uma criança normal. Neste período em que o Bernardo aguardava pela medicação principal, no objetivo de mudar o seu quadro atual, os tratamentos feitos já fizeram alguns progressos. A todos que ajudaram e ainda ajudam o Bernardo, a mãe agradece. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que, de alguma forma, seja doando, compartilhando, orando, rezando, torcendo. Eu só tenho a agradecer. A gratidão é o que eu tenho por todos vocês. E agora, nós aqui do outro lado também estamos na Torcida B. Com muita fé para que a sua vida seja cada dia melhor.